Perguntaram na live sobre a questão de fazer o polimento sem água. Não pode. Todas as etapas, principalmente das borrachas, têm que ser feitas com água. Eu não gosto de fazer com a água, às vezes, da caneta. Principalmente essas twists, elas são assim, né? Quando você joga água, voa água na clínica inteira. Então, eu vou com uma gase, ou até mesmo a minha funcionária vai jogando água devagarinho ali, mas tem que ter água. Por que, Léo? Primeiro, ajuda na questão do aquecimento do dente. Então, não vai haver esse aquecimento. Isso ajuda muito. E segundo, lembra daquela lama que eu falei que gera? Ela vai gerar, que vai ajudar nesse polimento. Então, a água, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais importantes para a gente poder fazer o polimento. Você realiza o polimento imediato, logo após a resina, com todas aquelas peças? E depois tem um segundo polimento ou é dispensado? Excelente pergunta. Pode até ficar. Sim, eu faço toda a etapa, tá? Na consulta que eu faço, as restaurações, logo após de imediato. Porém, a gente está extremamente cansado. Extremamente cansado, exausto do paciente também. Então, eu não faço no tempo correto. Léo, qual que é o tempo correto? É preconizado mais ou menos 40 segundos, tá? Tem alguns trabalhos lá do Bruno Reis, lá de Uberlândia, que fala muito disso. Mas isso aí é uma média. A ideia é você fazer um polimento de toda a área de maneira lenta e gradativa, né? Porque você vai subindo. Isso na primeira consulta é impossível. Você está extremamente cansado, você só vai ali e tal. Mas, tipo, uma semana depois, máximo, eu faço essa segunda. E aí, essa segunda, eu faço, não faço o acabamento, que eu já fiz. Se precisar, eu faço algum reparo e tal. E faço de novo todas as etapas, cada dente, 40 segundos, mais ou menos, o dente. Beleza? Show. Ah, e aí, eu volto com o paciente. Eu volto com o paciente. Cinco meses depois, depois de seis meses. Lá na clínica, como que eu faço? Eu vendo o acabamento e polimento separado. Eu cobro a restauração e cobro o acabamento e polimento. E aí, eu coloco para ele lá, bem grande. Você tem retornos durante um ano de graça. Porque aí o polimento, aí o paciente fala, opa, beleza, já é de graça, eu vou. E aí, eu marco. Então, acaba, né, uma semana depois, para fazer esse segundo, tá? Cinco meses depois, para uma reavaliação, ver como é que está essas resinas e tal. Porque o hábito de vida do paciente influencia diretamente nas resinas. Alimentação ácida, bruxismo e diversas outras coisas. E seis meses depois. Dá mais ou menos um ano. E aí, depois disso, eu já tenho uma ideia de como que o paciente está. Mas, claro, eu aviso isso para ele da questão da mancha. Se você ver mancha, qualquer tipo de mancha, qualquer coisinha, vem aqui. Não acha que é normal, não acha que vai melhorar, vem aqui. Se sentir áspero, Léo, tá áspero, vem. Porque se deixar para depois, aí já é. Beleza? Alguma outra coisa? Que horas você usaria a pasta de polimento? E com o quê? Com qual tacinha, né, ou borracha, não sei. Oi, oi. Pronto. A pasta, depois que acaba tudo, 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 tudo. Essa, de imediato, eu não uso pasta. Eu passo só a tira mesmo e tal, aquele negócio todo. No segundo polimento, que é até uma semana depois, aí eu faço tudo de novo, né, e uso a pasta depois dessa última borracha que eu usei. Tá? Principalmente porque ela vai ajudar no polimento da proximal. Então, eu faço isso. Acabou, basta com, aí você perguntou da taça. A taça mais macia que tiver e a escova mais macia que tiver. Se for usar uma escova de Robson, que seja uma escova macia. Se for usar essas duas aqui da American Boys, passa para elas verem. Já? Beleza. A rosa e a roxinha delas aqui, que são macias, né? A ultra soft e a soft. Essas duas, tranquilo. Tudo que for macio. Porque se você usar uma coisa dura, você vai estar espregando aquele diamante ali e aí não vai ser legal, não. Beleza? Oi? Usa feltro também? Sim. Eu... A minha técnica é um pouquinho diferente. Porque eu vejo que alguns professores usam a pasta do feucro. Eu não. Eu não. Porque o feucro, ele gera um brilho natural. E eu passo por isso que eu passo a pasta com escova e tal. Eu limpo o dente com uma gase seca. Deixa eu dar uma pasta, né? Que fica aquela meleca, né? Com a gase. Depois eu pego um fio dental. Pode usar qualquer fio. Mas se for usar um... Ah, eu vou comprar um para isso. Sabe aquele de horto? Tem a esponjinha? Oi? Qual? É, tem tipo uma esponjinha, aquele fio de horto. Esqueci o nome dele. Ele é sensacional. Porque essa esponjinha que vem no fio, você passa e esfrega ali de novo, por último. Certo? Aí você limpa. Depois disso, o feucro tem tudo. Ah, mas o dente vai estar limpo. Vai. Mas ele ainda vai estar com resquício de pasta, ainda vai estar com algumas coisas ali, e o feucro entra nisso. E aí o brilho estoura. Mas só que esse brilho, por isso que eu não falo muito, porque esse brilho é um brilho falso. É um brilho que você vai ver na hora. Puta, que isso? Total, brilho top, um dia. Acaba esse brilho. Por isso que a borracha é o principal. Se você consegue brilho nela, é o que eu às vezes falo em cursos meus e tal. Falei, ó, chegou no brilho? Consegui, Léo. Agora passa o dedo. Passa o dedo mesmo. Saiu o brilho? Não. Pois é. Agora tem de pasta? Saiu, ficou fosco. Pois é. Não está um brilho bom. É porque é aquele brilho falso. É o brilho de pasta. Por isso que a pasta tem que saber usar, e quando usar, e essas coisas. Por isso que eu não falei muito, porque senão eu vou entender demais, sabe? Aí fica foda. Professor, pergunta do Dr. Felipe Ribeiro, da Live. Qual a rotação do micromotor para polimento? Boa, 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 boa. Eu disse agora cedo que a gente tem essa questão do tamanho do grânulo. Quanto maior, menor a rotação. Quanto menor o grânulo, maior a rotação. Beleza. Se eu tenho um micromotor, eu uso na minha clínica, se eu pego esse kit aqui, que aí eu uso como exemplo, fica mais fácil. Esse é o kit do Tiago Otoboni, da Twitch Gloss. Ele tem a azul, que é essa para tirar a rugosidade, e as outras duas que a gente usou mais cedo. Essa azul, 5 mil. Essa aqui, 7 mil. 7 a 8 mil. E essa aqui, 10 mil. Ponto. 5 mil eu consigo bem. Essa aqui, 7 mil também. E essa verde, 10. Pronto. Beleza? Mas isso muda de acordo com o grânulo. Porque tem algumas que tem, às vezes, 4. Tem algumas que tem duas borrachas só. Então, você tem que entender isso e pensar nisso. Essa aqui vai desgastar. Então, eu vou maneirar no pé. E no barulho, né? Porque você aperta, começa aquele barulho chato.